Tá procurando uma inspiração para a festa adulta, aniversário da sua mãe ou aquele A Vida Começa Aus? Então você achou! Venha ver que linda essa inspiração! Já se inscreve no canal logo depois da vinheta! A inspiração de hoje é para um aniversário de 47 anos em tons de branco e dourado, clássico, lindo e elegante, pois todas as datas merecem ser comemoradas em grande estilo. Os kits Pegmont são compostos por flores, peça para doces, tapete, painel, tudo preparado com muito amor e carinho para este momento especial. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corra, pois todos os dias, 6 horas da manhã, entra um vídeo de decoração novo, uma inspiração linda para você, para sua família, para o seu cliente. Espero que você tenha gostado, deixe seu joinha e um grande beijo!